no ar Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386 1400, pode interagir conosco também ao vivo através do nosso WhatsApp 984867633 e você amigo internauta pode também assistir e participar conosco ao vivo em tempo real do nosso programa no Brasil e no mundo através do nosso site rádio rio de janeiro.am.br você pode também nos assistir ao vivo também comentar compartilhar o nosso conteúdo através do nosso Facebook você seguindo a Rádio Rio de Janeiro na fanpage da rádio você pode você vai receber todas as publicações todos os os alertas para os programas ao vivo e também amigo internauta você pode se inscrever no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro e receber também ajudar a divulgar o conteúdo da Rádio Rio de Janeiro Hoje aqui o programa Debate na Rio comigo André Monteiro Nádia do Couto Vale Moisés Santos e Denise Lima na técnica na operação nosso querido Pablito e ali no apoio à mídia as nossas redes sociais o nosso querido Caio está sempre nos auxiliando e sempre nos ajudando nessa interação com as redes sociais com o público da Rádio Rio de Janeiro. Amigo ouvinte nós no programa de hoje vamos trabalhar um tema que se refere ao nosso pensamento as consequências do nosso pensamento as correntes essas ondas como se dá essa interação conosco através do nosso pensamento com o mundo material com o mundo espiritual e acima de tudo quais as consequências que o nosso pensamento e quais as repercussões que isso pode trazer para a nossa saúde a saúde espiritual a saúde do corpo físico e como a gente pode através desse conhecimento fazer essa reforma desse nosso pensamento e procurar ter a prática de pensamentos que sejam saudáveis e salutares e como isso vai trazer também uma consequência boa para nós e como o tema como o texto que nós vamos ter hoje que a gente traz hoje para ajudar a gente debater como incentivo como inspiração nós trazemos do livro nos domínios da mediunidade de André Luiz que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier em que na sua introdução no seu prefácio Emmanuel ele tem um texto uma mensagem com o título raios ondas médios e mentes e nós vamos começar a leitura desse desse texto a partir da sua metade mais ou menos em que Emmanuel diz o seguinte o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada a matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria químicos e físicos geômetras e matemáticos erguidos à condição de investigadores da verdade são hoje sem o desejarem sacerdote do espírito porque como consequência de seus porfiados estudos o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria a base que lhes assegurava as especulações negativistas os laboratórios são tempos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus e ainda mesmo quando a cerebração se perverte transitoriamente subornada pela hegemonia política geradora de guerras o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo a glorioso por vir o futuro pertence ao espírito e meditando no amanhã da coletividade terrestre André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas quanto mais avançada na ascensão evolutiva mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte com a sensação da vida e agora mais que nunca reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos provisoriamente aglutinados para fins educativos compreende pouco a pouco que o túmulo é a porta à renovação como o berço é acesso à experiência e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações de progresso maior e na grande romagem todos somos instrumentos das forças com a com as quais estamos em sintonia todos somos médios dentro do campo mental que nos é próprio associando-nos as energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou as forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos as sombras da vida primitivista ou torturada cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé e ardear-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas e enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade estudando a da terra para o céu nosso amigo procura analisar-lhe a posição os valores do céu para a terra colaborando na construção dos tempos novos todavia o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do cristo no coração e na consciência para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos sem noção de responsabilidade sem devoção à prática do bem sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral é impraticável a peregrinação libertadora para os simos da vida andréa luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração cada médium com a sua mente cada mente com os seus raios personalizando observações e interpretações e conforme os raios que arremessamos ergue-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam isso em boa síntese equivale a repetir com jesus a cada qual segundo suas obras emmanuel pedro leopoldo 3 de outubro de 1954 então amigo ouvinte após essa leitura desse texto de prefácio de emmanuel ao livro nos domínios da mediunidade pela psicografia de francisco cano de xavier nós vamos abrir aqui a palavra os nossos debatedores iniciando primeiro pela nádia por nádia do ponto vale nádia como o pensamento pode repercutir nas nossas escolhas como as consequências dessa nossa vibração dessa nossa sintonia em relação àquilo que ainda nós temos assim uma certa afinidade o emmanuel disse em outro momento que o universo é vibração e sintonia então como isso se aplica absolutamente tudo porque o mentor faz os mentores trabalham em nível de síntese então isso também se aplica aqui evidentemente que nesse capítulo na apresentação que o emmanuel faz ele também diz isso ele também fala em sintonia quase ao final do texto não é isso mas antes ele também fala sobre nós sermos uma espécie de me escapou aqui a a frase os termos exatos em que ele fala dos eletrônicos alguma coisa assim que nós somos assim porque o einstein disse isto antes desta obra o einstein disse que o homem é uma consciência acho que aqui ó cada corpo tangível é um feixe de energia concentrado é isso a matéria transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria não ele usou um termo provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos o vírus carnal agora é um turbilhão eletrônico exatamente é exatamente esse termo que o próprio einstein antecipou porque essa obra aí é posterior ao einstein não estou dizendo que o andré luiz precisava repetir o einstein mas são espíritos um missionário profeta na ciência né o einstein encarnado e o andré luiz no plano espiritual evidentemente que eles já partilhavam o conhecimento muito dessa verdade e o anstein veio explicitar isso e o o emano e o andré luiz e outros mentores vieram aplicar isso aos pilares da doutrina espírita então essa é uma questão é importante do ponto de vista físico a física mede o pensamento mede o nosso chamado campo áurico mede as nossas vibrações por isso que nós nos associamos e gostamos de estar na companhia de algumas pessoas e não de outras estão fenômeno de natureza física pela exteriorização dos fluidos de que nós todos somos portadores em função do que nós pensamos e sentimos sermos e portanto esse fez e há uma questão agora diretamente relacionada à nossa doutrina porque é que o espiritismo não tem velas não tem rituais e determinados sons etc e porque que os nossos irmãos de outras vertentes religiosas evidentemente todas respeitáveis têm isto não estamos aqui dizendo que uma é superior à outra uma é mais ou menos importante do que a outra são apenas características em função da necessidade daqueles que são adeptos dessas variadas vertentes religiosas porque se nós desculpe o termo em ouvinte mas se nós espremermos mesmo o conteúdo das religiões nós todos vamos chegar à mesma síntese que é do cristo quer fazer mesmo as religiões não cristãs são de faz ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse aí está toda a verdade para a humanidade na terra nós repetimos isso como a fala de jesus evidentemente outros dizem isso segundo outra fonte de informação mas o importante na verdade é o conteúdo então porque que há essa diferença de vivência de alguns grupos com relação a outros com velas rituais sons etc e não em relação ao espiritismo a uma razão de natureza psicológica a doutrina espírita não tem isso porque tudo está na mente não é isso então nós não precisamos ou pelo menos julgamos que não precisamos dessas exteriorizações dessas é não vou dizer muletas físicas não mas nós temos dessa desse apoio né em que como é que funcionam as velas os ritos determinados sons é para nós nos concentrarmos porque nós somos seres muito distraídos nós nos distraímos com qualquer coisa menos mesmo nós não é ouvinte quando nós estamos orando aconteceu um barulho lá fora nós nos distraímos às vezes temos que começar recomeçar recomeçar trecomeçar a mesma prece porque nós nos distraímos então quando você acende uma vela você fica olhando concentrado na vela isso facilita o seu pensamento chegar através de uma prece de um pedido e etc onde ele precisa chegar e chega da mesma maneira porque a vela o ritual e etc não essas coisas não tem em se um valor intrínseco elas têm um valor digamos operacional para o o indivíduo a criatura alçar-se a outros parâmetros mas andré me perguntou se como é que isso influencia nas nossas ações não é sim pois é o o pensamento ele exterioriza em ondas aquilo que ele produz porque o pensamento é uma energia na verdade nós temos nós somos um feixe de energias a nossa mente tem pensamento com maiúscula sentimento com maiúscula e vontade com maiúscula cada uma dessas instâncias que estão todas amalgamadas cada uma destas instâncias produz alguma coisa então pensamento com maiúscula que a energia que tem a faculdade de produzir e produz pensamentos com minúsculas ideias com minúsculas o sentimento também produz sentimentos com minúscula e não não estou dizendo inferiores estamos falando de produtos né dessa energia que se que se que emana né faz emanações sob essas formas e a vontade também que o nosso querido leon denis diz que alavanca da alma e etc então é exatamente por isso que nós precisamos dessa faculdade e o pensamento vai se exteriorizando de acordo com o sentimento de que nós sejamos capazes de que nós sejamos capazes de revestir os pensamentos que produzimos e a vontade é um motorzinho para nós levarmos até onde desejamos que aquilo chegue etc existem outras considerações muito interessantes que cá pra nós né ouvinte o espiritismo é a coisa mais apaixonante do mundo mas daqui a pouco então com os nossos companheirinhos aqui queridos nos trazendo luzes nós vamos desenvolvendo outros raciocínios Moisés como os nossos pensamentos eles podem interferir influenciar e trazer consequências positivas ou negativas para nós perfeito esse texto a introdução do livro nos domínios da mediunidade andré luiz psicografia de chico xavier vem falar vários pontos que nos chamam muita atenção é um deles é esse que emana diz que os precursores da ciência são sacerdotes do espírito sem o saberem na verdade é todos que buscaram esses recursos além do campo sensorial humano porque a nossa capacidade de ouvir ver e detectar algo pelo sentido físico é muito pequeno é muito estreita então o que existe no microcosmos está muito antes dessa limitação assim como macrocosmos então quando a ciência vem provar a existência do átomo vem descobrir a radioatividade e todos esses recursos que a matéria tem no campo é não visível sensorial humano estamos falando de acreditar no que não se vê então veja o papel da ciência nos convidando a considerar o que existe e que não é detectado pelos sentidos então assim é o pensamento assim é o espírito é a propriedade a condição natural da vida doada por amor de Deus que nós nos manifestamos em interação de uns com os outros e em busca dessa condição de sentir e viver essa fonte de energia que emana de Deus então é quando nós nos permitimos a valorizar a nossa estrutura íntima pela 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 é pela função pela fonte natural do amor de Deus nós buscamos a plenitude e a satisfação real alegria cristã de viver quando essa condição é não é aceita quando buscamos por rebeldia outros recursos que são as fontes grosseiras do mundo então vem aí a falta dessa plenitude toda justificativa da necessidade do vício ela vem da falta da plenitude de interação com essa energia que vem do amor de Deus por isso jesus na ceia junto aos discípulos deu o pão repartindo e dizendo esse é o meu corpo comeio ele estava nos convidando a como a comunhão a comunhão mais íntima dessa fonte de energia que representa uma vida salutar e satisfatória sem as necessidades dos excessos então eles aí a união da ciência humana com a ciência espírita repercutindo na moral então a face científica da doutrina ela vem nos convidar pelo uso da razão as propriedades naturais de que somos portadores para vivenciarmos consequências morais assim o pensamento quando atribuímos ao pensamento valores positivos é utilizações práticas no campo do entendimento e ferramentas para essa convivência seja de espírito para ambiente seja de espírito para espírito e de si para consigo mesmo na busca do conhecimento de si mesmo nós estamos construindo condições favoráveis de sermos os herdeiros de deus que são os recursos naturais de toda essa fonte de energia e que está ao alcance de todos então todas todos esses recursos representam para nós fontes inesgotáveis de amor que se encontra nas palavras de jesus em seus ensinamentos então o pensamento é a continuidade de nós mesmos ele gera as propriedades de movimento de odores de imagens de sensações que partem como a nádia falou da mente que é um órgão do espírito então esse órgão do espírito ele ao mesmo tempo que é emissor ele é receptor daí a responsabilidade do que emitimos porque tudo que emitimos já recebemos essa é a responsabilidade que a doutrina vem nos oferecer nós somos livres mas com responsabilidade a escolha pertence a cada um de nós denise pegando um gancho né da nádia do que moisés colocou eu vou trazer uma o pensamento das criaturas segundo andré luiz na obra mecanismo da mediunidade que ele fala sobre as ondas e as ondas longas como moisés colocou da nossa responsabilidade são aquelas aquele momento em que você no domingo à tarde está deitado sem muito produzir sem receber nada de novo que aí você fica se permite aquele chamado preguiça nós temos que ter cuidado com essa nossa postura porque isso não faz com que a gente ajude em tudo que nós precisamos andré luiz também nessa obra fala sobre as ondas médias que são aquelas que nós em oração comunais também muito bem colocou e nós falamos elevamos o nosso pensamento mas temos que ter atenção para que nós possamos perceber através dessa ligação através nós percebemos o sentimento que elas nos responde e nas ondas médias nós conseguimos uma benesse de harmonia as ondas curtas são aquelas segundo vou até reproduzir o que andré luiz nos diz são dores indizíveis então são aquelas dores que nós conseguimos nos modificar ou seja nós reproduzimos todos esses tipos de onda e tudo depende da nossa responsabilidade e com quem também emana ou coloca aqui no texto nós queremos nos conectar porque isso modifica nós temos que ter realmente responsabilidade com os nossos pensamentos mas para isso pegando também um gancho de Santo Agostinho no livro dos espíritos 919 nós temos que dar um mergulho em nós mesmos para saber como é que nós estamos agindo para nós não só reagirmos os estímulos que recebemos muito bem aqui nós já temos algumas participações pelo nosso Facebook pela página da Rádio Rio de Janeiro Cirlei Santos a Carla Cristina Bill Fabiano Cordeira que é um amigo lá do Posto de Espírito Abzerra de Menezes Cascadura a Neia Lopes boa tarde adoro o programa de vocês é possível atrairmos situações favoráveis ou não para nós mesmos através dos nossos pensamentos e ela está em Salvador na Bahia a Tânia Stidvil oi Tânia está aqui conosco também te despedir e agora eu já aprendi a pronunciar o nome dela viu viu Ana Cristina Silva Luiz Felipe Coelho Cirlei Santos está certo Nádia manteve a mente não manteve não a mente vagueia e os pensamentos se multiplicam o Luiz Felipe boa tarde já estou assistindo abraços fraternos abraço para você também Luiz Felipe a Imaculada Conceição tem muita dificuldade em fixar a mente na prece e aqui a gente até traz um foi até bom fazer essa colocação porque tem uma passagem aqui no livro Mecanismo na Mediunidade em que o espírito benfeitor Aulus ele vai dizer o seguinte Imaculada se você tem dificuldade olha o que ele diz o pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver e só ao preço do esforço próprio ou de segura evolução não logramos aperfeiçoá-lo superando limitações para fazer o librar em esferas superiores então ele dá uma apanhada aqui geral do esforço e uma hora você vai conseguir essa concentração mas basicamente ele está colocando aqui para nós da necessidade desse esforço e desse aperfeiçoamento que com o tempo você vai conseguir o importante é você não criar ansiedade mas você buscar através aí do esforço do esforço e da prática em conseguir essa condição para você ter essa concentração adequada no momento da sua prece nós faremos agora uma pequena pausa mas não deixe de nos acompanhar aqui pelo Facebook pelas nossas redes sociais e logo em seguida retornaremos com o segundo bloco do programa debate na rio debate na rio este programa é oferecido pelo clube da fraternidade que mantém a rádio rio de janeiro no ar rádio rio de janeiro boa tarde Somos os únicos habitantes do universo? Essas e outras perguntas serão esclarecidas no 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que acontece de 12 a 14 de outubro deste ano, no Centro de Convenções Sul-América. Venha travar contato com o conteúdo de A Gênese, livro básico da codificação espírita, e que em 2018 completa 150 anos, iluminando novos tempos. Garanta sua vaga pelo site www.serge.org.br. Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado, na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.com.br ou ligue 2589-8333. 2589-8333. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de fevereiro. Carnaval, obsessão fantasiada de felicidade. Entenda os segredos e mistérios do espírito imortal. Saiba mais sobre a vida depois da morte. E você, ficou feliz hoje? Em alguns ambientes, a alegria não tem comparecido. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespírita.org.br. Aviso importante. Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você, que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clubedafraternidade.com.br. Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos Bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio-de-janeiro.am.br Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota. As inscrições no FIES para você conquistar um financiamento para o seu curso superior vão de 19 a 28 de fevereiro. Lembrando que agora o FIES tem mais de 300 mil vagas, sendo 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso. ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Retornamos com o segundo bloco do programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Você pode ligar e participar que a Sheilinha, nossa querida companheira, vai estar aqui já recebendo as suas colocações, recebendo a sua participação e transmitindo para nós Então através do telefone 3386 1400, você vai entrar em contato com a Sheilinha e ela vai transmitir a sua participação. Você pode também, amigo ouvinte, interagir conosco através do WhatsApp 984867633 E também pode nos assistir, nos ver, nos ouvir aqui ao vivo através do site da Rádio Rio de Janeiro, rádio rio de janeiro.am.br Também pode nos seguir através da nossa fanpage no Facebook, em que você vai receber ali os alertas dos programas, das transmissões ao vivo e também pode se inscrever no canal da Rádio Rio de Janeiro no Youtube, onde você vai também ter ali, receber o conteúdo da programação da rádio. Hoje o programa Debate na Rio com o tema Pensamento, como a gente pode condicionar o nosso pensamento de uma forma positiva, para que a gente possa ter ali, isso possa trazer uma consequência, um resultado bom, saudável, salutar para nós. E nós temos aqui uma participação, Nádia, através do telefone, o Marcos da Piedade. Por que eu não posso pensar no mal? Abraços a todos. E aí eu até me penso, você colocou inicialmente a questão das potências da alma de Leão Denis, eu vou até fazer aqui uma leitura de um parágrafo até para você comentar também. Leão Denis diz o seguinte, no livro O Problema do Ser e do Destino. O pensamento é criador. Assim como o pensamento é eterno, projeta ininterruptamente no espaço os germens dos seres e dos mundos. também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar um incensante florescer de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar, impressionar, para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a imensa multidão humana. Ah, o Leão Denis é um filósofo poeta, não é? E vocês sabem como eu sou apaixonada por ele. Você fez isso de propósito e eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço. É que nós que estamos aqui e a corrente, a sintonia, quando nós olhamos, quando eu olhei para você, você fez assim uma... irradiou. Uma sintonia maravilhosa aqui para nós. Pois é, então, esse filósofo poeta da doutrina espírita, que tem vinculações também, porque é antenado com todo o movimento científico da época e também com o progresso do espiritismo na era pós-Kardec, o Leão Denis nos fala da força motriz de tudo que existe. O pensamento, como nós já anteriormente pensamos, é o elemento fundante de tudo o que acontece, de tudo o que existe. Não é esse? Deus é uma mente. Nós hoje usamos a palavra mente como sinônimo de espírito também. Então, Deus criou pelo pensamento, isso está nos textos bíblicos, não é isso? Do primeiro testamento ou do antigo testamento. E o Leão Denis diz exatamente isso, porque o pensamento contém o germem de toda a criação, nas suas várias instâncias de criação. Nós, espíritos, não deixamos de pensar. Se fosse possível nós deixarmos de pensar, nós não existiríamos. Ou então nós deixaríamos de existir, o que evidentemente colocaria por terra o fato de que Deus é perfeito, porque Deus nos criou e Ele não cria nada de inútil. A pausa de propósito, por incrível que pareça, Ele não cria nada de inútil, nós ainda estamos assim, mas Ele sabe que nós, Ele confia na sua criação e Ele sabe que a despeito de nós mesmos, nós estamos voltando para Ele pela via da super consciência. Agora, o... Marcos da Piedade. O Marcos da Piedade, abraço para você, Marcos. Você não está proibido de pensar no mal. Agora, é mais inteligente nós pensarmos em alguma coisa, porque o mal não existe. Então, quando nós insistimos em pensar no mal, nós estamos pensando numa coisa desagradável, que é o afastamento da lei, é o afastamento da luz, portanto nós ficamos pensando no escuro. Agora, você ainda agora disse que... Não é, ô Benito? Na zona. Na zona, não. A pessoa fica lá, domingo, não fazendo nada. Não é isso? Fica num pensamento no escuro, né? Não é. No escuro mental. Sim, sim. Então, Marcos, você não está proibido. Agora, como o universo é vibração e sintonia, você pensando na negação da luz, você encontra os parceiros mentais e espirituais que também estão nessa faixa. Você sabe que este não é o melhor negócio, né? Então, é melhor nós disciplinarmos as nossas emoções. Essa é uma frase do querido André Luiz, lá em Missionários da Luz. Disciplina as tuas emoções. Então, é melhor nós disciplinarmos as nossas emoções, para nós não ficarmos pensando no mal, e assim nós nos voltarmos para aquilo que é condizente, afinizado com a nossa natureza, com o nosso psiquismo profundo, que é a luz, que é a paz, que é o belo, que é o amor, que é Deus. Até para fechar isso bem, Nádia... Vem ele com o Leão de Niova? Não, agora vem com Jesus. Melhorou? Ah, tá bom. Poxa, agora então, né? Fechou. Allan Kardec, em o capítulo oitavo, em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Pecado por pensamento adultério. O item 5 do capítulo oitavo. Aprendeste o que foi dito aos antigos. É um texto de Jesus, né? Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração, já cometeu adultério com ela. E aí a gente traz isso aqui para um campo prático, e se você pensar em algo negativo, você está materializando e produzindo aquilo, né? Deixa eu só fazer um comentáriozinho para fechar. É porque nós não dizemos nada que não tenhamos pensado. E não fazemos nada que não tenhamos pensado. Portanto, quando os nossos mentores dizem que nós temos que prestar atenção àquilo que fazemos, que dizemos e pensamos, é por razões didáticas, porque nós precisamos dessa ênfase. Mas a rigor é tudo o pensamento. Ninguém faz nada sem pensar antes e ninguém diz nada sem pensar antes. Aí, como isso é muito rápido, nós, às vezes, usamos essa desculpa, né? Eu falei sem pensar, ou então eu fiz sem pensar. Isto não é verdade. Tudo que nós fazemos e dizemos é porque nós já pensamos antes. Pode não ter pensado nas consequências, né? Pois é. Aqui, Moisés Santos, ainda pelo nosso telefone, a Cheilinha passou a participação do Celso Martins de Niterói. Queridos companheiros, num sábado à tarde, quando saía da Liga de Esperanto, do Rio de Janeiro, tomei um trem na central e apareceu uma pessoa perturbada. Eu orei em favor dela e ela sentiu meu pensamento e disse, vou quebrar a sua cara. Na verdade, ela captou o pensamento positivo do Celso, mas deu uma resposta que era justamente contrária ao pensamento dele. Nosso querido companheiro Celso Martins, um grande abraço. Ah, deixa eu também dar um abraço. Claro. Para você. Eu também. Eu também. Nossa, você está cheio de abraços, hein, Celso? Companheiro de Jornada Terrena, divulgador da doutrina, com certeza ele está nos ajudando a pensar melhor sobre essa questão. E também, vamos voltar aqui à introdução, quando Emmanuel diz assim, o futuro pertence ao Espírito. Então, a consequência de todas as nossas buscas vão recair sobre essa essência, a individualidade como Espírito. Então, claro, que se você viu uma pessoa que está em situação conturbada e você deseja o bem, você vai orar por ela. Se for um médium de grande captação, ele vai pegar o seu pensamento e vai distingui-lo. E por estar vivendo um estado de perturbação, vai se sentir incomodado. Mas isso não nos exime de realizar o bem, porque nós temos que sair dessa postura espírita, já comentada aí a semana toda, como omissos. O espírita não deve ser omisso. Ele tem que ter a coragem de fazer o bem. A coragem do bem, a coragem de pronunciar-se, de agir, de recusar, está dentro da convicção e da segurança de que o que nós escolhemos pertence realmente às qualidades de vida. Então, realizar uma prece em favor de alguém, e se essa reação foi intempestiva, a reação não nos pertence. E nós não vamos deixar de fazer o bem, porque estamos provocando melindres. Não vamos deixar de escolher com qualidade, porque não estamos sendo compreendidos. Não vamos deixar de viver o bem, porque não é usual, não é comum. Não vamos deixar de escolher com propriedade, qualidade as coisas, porque as pessoas não vão nos aprovar ou não vão apoiar. Então, é preciso buscar essa segurança da convicção. e agir em detrimento de conceitos ainda que vivem em função do rastreamento dessas ondas mais curtas, mas mais longas. As ondas mais longas são as mais densas. E as curtas são essas preces que nós buscamos no momento da dor. Eis aí a função da dor também, não é? Sim. Quando a dor chega e nós não temos a propriedade de concatenar as ideias, vem aquele apelo do íntimo, aquele pedido de alta potência. Então, nós emitimos essas ondas curtas nesse momento de dor, para nos conectarmos ao Criador e nos reestabelecermos. Então, é natural que hajam adversários, que hajam contendas, que hajam incômodo. Toda vez que nós buscamos evolução, buscamos o bem, buscamos qualidade no trato, nós vamos incomodar de alguma forma. Jesus incomodou a todos e não foi compreendido. Mas nos convidou a realizarmos a possibilidade de comunhão com ele e viver esse estado natural. E eis a coragem do cristão de escolher o bem, independente dos recursos externos, mas o que nós conquistamos dentro de cada um de nós. Então, parabéns Celso Martins por ter orado pela pessoa necessitada e não ter tido o temor das consequências em função da perturbação que ele vivia. Muito bem. Aqui, a Tânia da Ilha, estamos vivendo um caos moral e social dentro do movimento espírita. Bom que são poucos os adversários do lado do bem. Tânia da Ilha do Governador. Realmente, Tânia, mas a gente tem que pensar sempre que o movimento espírita, e não só o movimento espírita, mas a direção do planeta, de Jesus, de Deus, podemos imaginar que somos um navio, um manau, e estamos no rumo certo. Por mais que, às vezes, a gente tenha uma percepção negativa, e a gente tem que se lembrar mesmo do próprio... Tem uma passagem do Emmanuel que é bem interessante, que ele fala, isso deve ter sido de 1940, 1945, que ele diz o seguinte, que na hora em que a sociedade, em que o mundo estiver no seu pior momento de flagelos sociais, de desregramentos, todos nós vamos nos voltar para o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus que vai nos conduzir e nos guiar para a gente vencer essas questões. Então, nós estamos passando agora algo que é uma consequência até do nosso próximo pensamento, das nossas ações, que são esses flagelos morais, flagelos que a gente tem sentido e visto na nossa sociedade. Mas a gente tem que entender que Deus está no controle, que Jesus é o nosso modelo, nosso mestre guia, é o nosso governador planetário, e não tem como, como a Nádia mesmo já colocou no início, o mal não existe. Ou seja, a consequência sempre vai ser boa e positiva. É óbvio que essa pedagogia que a gente está tendo que enfrentar, ela é uma consequência da nossa necessidade. E aí eu vou fazer até uma colocação aqui para os três debatedores, uma provocação. Começando pela Denise, depois a Nádia e o Moisés também, para dar a sua opinião. Como é que a gente consegue fazer esse condicionamento desse nosso pensamento? Eu tenho um pensamento ainda negativo, tem aquela vontade ainda que é inferior, aquela paixão, aquele vício. E muitas vezes, como a gente já chegou à conclusão aqui, a gente só vai exteriorizar algo que a gente pensa. Então, antes da gente exteriorizar, a gente vai pensar em alguma coisa. E como é que a gente consegue fazer esse condicionamento para que a gente venha pensar coisas boas, coisas positivas, para que as nossas ações sejam boas e positivas em consequência dessa doutrina, desse condicionamento desse nosso pensamento positivo. Disciplinando o pensamento através da codificação. Nós, que somos espíritas, né? Podemos pegar o evangelho e estudá-lo diariamente, que é uma forte, vou dar o nome de bengala apenas para ilustrar, mas é uma forte ferramenta para que nós possamos melhorar a nossa disciplina mental. E nós não podemos esquecer ainda agora do que você estava falando, que um escândalo é necessário. Assim nos disse o nosso mestre. Mas nós temos que aprender e perceber como é que eu estou reagindo mais diante a esses eventos que hoje eu acho desagradável. Porque para que esses eventos vêm me acontecendo? Talvez seja para eu minimizar a crítica, para eu minimizar o julgamento, não dos atos, mas das pessoas e dos autores. Ainda aquele que provoque o escândalo. Assim disse Jesus. Então, todas as vezes que eu me senti um tanto desconfortável mediante a situação planetária que nós nos encontramos, a codificação é uma fonte para fazer com que você discipline o seu pensamento e mude a sua sintonia. Aqui Emmanuel está falando sobre isso. Nós nos ligamos aos afins. Mas eu não preciso achar que, nesse momento, já que estou achando que é negativo, ficar alimentando essa ligação. Porque eu sou um ser dual. Eu também tenho a capacidade de controle, está na minha mão, de também me ligar com as ondas angelicais. Então me cabe a mudar. Se eu estou com dificuldade, no final do evangelho tem uma coletânea de preces. Até isso Kardec nos ajudou. Pedir a obter esse. Depois tem uma coletânea de preces. Dou uma olhada, vejo o que eu posso fazer para mudar. Disciplinar o pensamento. Nádia, como é que a gente faz essa disciplina do nosso pensamento? Se é que existe uma receita para tal. Você está falando de descondicionarmos a mente, descondicionarmos um hábito, um paradigma mental. Disso que você está falando. As técnicas de meditação orientais são perfeitas, disse lá a Denise. Pois é, elas são assim. Veja como os orientais trabalham. Os orientais não reagem com a mesma força contra aquilo que vem contra eles. As lutas marciais são uma prova disso. Os lutadores, quando alguém vai contra eles, eles pegam o oponente e trazem o oponente. O que acontece? O oponente está esperando uma força contrária. Então ele não está preparado para multiplicar a força dele. Então ele é que cai com força. O oponente é que cai com força. E o próprio que chamou e trouxe o oponente sabe que vai cair, mas cai certo. Então, se nós usarmos isso para as nossas capacidades mentais, os nossos hábitos mentais, e eles fazem isso na meditação. As técnicas de meditação, elas fazem o seguinte, você não jogue fora, não reaja negativamente a um pensamento ruim, negativo, desagradável, que chegou a você. Você recepcione esse pensamento negativo, reconheça nele a sua origem, e vá, entre aspas, conversando com ele para substituí-lo. Como substituir? Porque o pensamento é energia. É só você, esse só, viu, é força de expressão, porque não é tão fácil, mas é só você redirecionar a mesma energia que você mesmo colocou naquela direção, vai trazendo isso mais lentamente, educadamente, né? Vamos ser educados com os nossos pensamentos ruins, e vamos redirecionando até que ele se associe aos pensamentos bons que nós também temos, né? Sim, sim. Moisés. Eu quero fazer um relato aqui, hoje eu li no Facebook, uma publicação da Maíra Monteiro, esposa do nosso Gerson. Vamos dar um beijo para ela, não, querida. Eu acho que foi muito feliz. Um beijo, Maíra. Porque eu acho que até o Gerson está nos ajudando nos bastidores espirituais, porque ele me fez beijo. Você só acha, né? É, eu estou quase com certeza. Porque ela publicou o seguinte, que na revista Nature, os cientistas de uma universidade da Alemanha estudaram a reação das plantas, isentando-as das condições naturais. Então, retiraram as plantas da fonte de luz e de água, e várias plantas em torno de uma das outras. E os cientistas, analisando essas condições, viram que umas começaram a se alimentar das outras, alimentaram-se de celulose, uma das outras. E chegaram à conclusão de que os seres vivos buscam recursos de manutenção e sobrevivência independente das fontes naturais, o que é um grave prejuízo, porque estavam se autodestruindo. E trazendo isso para a ótica espírita, a questão espírita, mais uma vez vou dizer, o futuro pertence ao espírito. A fonte do pensamento, ela deve ser disciplinada, como disse a Denise, meditada, como falou a Nádia. E também pela força da vontade e o uso do trabalho, assumindo o compromisso de extensão dentro da caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então, é o exercício do bem, é a disposição de agir, de fazer algo por si mesmo e por aqueles que estão ao nosso alcance, que o pensamento vai começar a direcionar-se com propriedade, em função da ocupação do trabalho. Então, essa ocupação do trabalho do bem faz-nos conectados com a fonte natural do amor de Deus, que vem aplacar as paixões do pensamento, conforme o Agostinho fala, aprece a placa, o fogo das paixões. O trabalho realiza uma fonte de despertamento de energias, de sinergia espiritual para o bem, que nos coloca em conexão com os nossos mentores. Então, a conexão com o mentor espiritual, no seu propósito de trabalho, que ele nos convida a realizar, faz-nos conectados fora dos nossos hábitos, fora dos nossos costumes. Nós adquirimos hábitos, nos educamos de forma muito equivocada, com relação à vida material, e o pensamento é o resultado de tudo isso. Mas quando nós mudamos os hábitos, nós também mudamos o pensamento. Agora, Leandrini falando. A saturação do conhecimento superior faz com que novas concepções nos levem a agir em detrimento de uma transição para a aquisição de um pensamento melhor. Então, não é combater a si mesmo, mas usar as energias em favor de si mesmo, dentro do trabalho e da proposta do bem, que o pensamento começa a fluir dentro da proposta natural, dos novos, das novas inspirações superiores, e que vão fazer daqui a pouco representar nossas palavras e também nossas ações. Muito bem. Aqui pelo nosso WhatsApp é Maria Clarice de Petrópolis. Um abraço, Maria Clarice. Ela manda um beijo aqui para todos nós. Muito obrigado. Ela diz que o livro Problema do Ser e do Destino, ela chama esse livro de Leandrini como Manual dos Encarnados, que nós citamos aqui, que é uma publicação pela Federação Espírita Brasileira e também pela edição editora Leandrini. E ela diz que ela faz esse exercício, onde quer que ela esteja, em Petrópolis, onde moram. Alguns irmãos que moram nas ruas, quando encontram um que fica nervoso, peçam aos nossos irmãos da Pátria Espiritual que possa socorrer este irmão. E logo esse irmão vem ao meu encontro e faz um aceno com a cabeça. Aí agradeço com fé e gratidão. Aqui também pelo nosso telefone, a Edna do Valqueire, nós temos a força do pensamento. É só saber usar. Parabéns pelo programa. A Oscarina de São Gonçalo. Temos que ter sempre pensamento positivo, assim afastamos os pensamentos negativos. Um abraço aqui para a Oscarina e também para a Edna do Valqueire, pelo nosso Facebook. A Tânia, Tânia Stidvil. A passagem de Jesus no barco com os apóstolos e começou com a tempestade. É a tempestade aplacada, né? A Isolina Povil. Abraço, André Monteiro. Belíssima colocação. Parabéns a toda a equipe. Maravilhoso tema. Um abraço para você também, Isolina. A Shirley Santos. Muito esclarecedor o programa. Difícil é colocar em prática. Firmar o pensamento é muito aprendizado. Parabéns a todos. Rapidinho. Se é que a gente pode ser rápido, né? Se é, né? Ô, Nádia. Só, só. É difícil, mas a gente tem que afastar essa palavra difícil, né? Exatamente. Fazer uma programação mental para não entrar nisso. Porém, isso é melhor. Porque a Joana de André disse assim, não é difícil. É trabalhoso. Aqui o Carlos, Rádio Rio de Janeiro nos direcionando sempre para o bem. Então, amigo ouvinte, nós estamos chegando ao fim do programa Debate na Rio. Hoje com o tema, o pensamento, e aí nós trabalhamos aqui a necessidade de a gente fazer essa disciplina, essa reforma, e a Nádia até fez a colocação aqui. É como a Joana coloca, né, Nádia? Que a gente tem que trabalhar com o homem velho que existe dentro de nós. Exatamente. A gente não pode combater, né? É, nós temos que trabalhar um programa de demissão do homem velho, né? Voluntária. 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 Então, amigo ouvinte, nós encerramos o programa de hoje. Desejando a todos muita paz em seus corações e até o próximo programa Debate na Rio, se Deus quiser. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.